O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Pô, vamos lá, clã. Tamo aqui na conta do homem. Vamos ver se é true essa parada que ele falou. Realmente, tá aqui ele, Ribas. E ele pagou R$1,19 na caixa Saulo Mini. Aí você vai me perguntar, porra, mas a caixa não é R$1,59? Sim, só que ele ganhou o desconto no passe. Ele ganhou o desconto de 30% de desconto em uma caixa de até R$2,80. Então ele ganhou 30% de desconto em uma caixa de até R$2,80. Utilizou esse desconto para fazer isso. Ele falou que ele colocou R$90. Ripou tudo. Como que ele ripou tudo? Você não sabe nem eu. Ah, aqui ó. Ele ripou buscando uma faquinha. Na moral, não veio. Aí ele perdeu os R$90. Aí ele abriu as caixas gratuitas. As caixas gratuitas voltou R$3,50. Tá aqui, ó. Essa Glock de R$0,70. Essa P250 Franklin. A última caixa gratuita que ele abriu foi a Silver. Ele abriu uma caixa Saulo Mini. Não veio nada. Aí ele abriu outra caixa Saulo Mini. E veio um Proveble Fair 9998 que pagou a M9 Gamadop. Ele trocou por uma Carambit Marble Fade. Voltou R$50 de saldo. Ele chegou a pegar mais alguma coisinha. Chegou a pegar mais uma Mac Industries aqui de R$25. E no final das contas, os R$90 que ele depositou, que tinha se transformado em zero, virou uma Butterfly Marble Fade. Mais de R$10.000. Encomenda de R$10.600 na Steam. Se a encomenda tá R$10.600, a gente já sabe que vale coisa de R$11.000. R$11.000 uns quebrados. E ele já falou aqui, Saulinho, essa faca vai bancar o meu casamento que sai esse ano. Que gode, my friend. Parabéns. Mano, na moral mesmo. Insano o que tu fez aqui, my friend. Insano. E eu vou fazer a minha contribuição nesse seu casamento aí, my friend. A gravata, né? Gravata. Vou depositar de presente aqui pra tu, R$200. Tá lá, guys. R$260. Eu vou adquirir o passe aqui pra ele. Adquire o passe e ganha essa caixa aqui. E vamos ver o que essa caixa vai nos dar. Desert Eagle Ocean Drive. Ainda tem R$30 do bônus. Mano, vou fazer uma loucurinha aqui. Uma caixa Saulo Old. Ah, caralho! Então toma! R$997. Tá lá, irmão. Tu tá... Porra, gigante. Toma essa survival aqui. Você é louco! O que que já dá pra pagar do casamento? O salgadinho! O salgadinho já tá tudo pago, irmão. Calma que agora nós vamos em busca do DJ, hein? DJ tá quanto, mais ou menos? Uns R$2.000 pra tocar em casamento? Um DJ brabo? Será que dá pra sonhar em mais alguma coisa na grandissíssima Saulo Mini? Será? Até R$100. Se não pagar, eu vou garantir mais skin pra ele. Saulo chama o Wave de DJ e o FKS de animador de festa? Porra, que dupla! Vai dar bom! Chegou a faca. Mini Malware vale a bagatela de R$1.807, tá? Quando dá pra abrir mais uma? Não veio, não veio. 4 provébili acima de 90. 97, 97, 96. 99, 2. Nenhuma. Tá. Agora, 85 dólares? Vem, Saulo Old, paga! Filha da puta! Você é louco? Isso aqui não se brinca não, véi! Mas abre 5 Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin. 5 Bitcoin. Vou pegar umas skins aqui pra ele. Na moral, show. Essa 12 tem que ter, tem que ter 12 no inventário. Chegou aqui a 5-7 dele também. Veio bem desgastada. Mano, 13 dólares. Agora dá pra abrir uma Easy Knife. Agora não passa, né? 2 dólares e dá pra abrir uma Saulo Minho. Tá lá, velho. Tá lá, guys. Chegou já várias skins aqui. Vamos ver quanto que a gente conseguiu de presente aqui pra ele. 100 reais, essa Desert. 1.800 reais, essa Survival. 60 reais, essa 5-7. 0 reais, essa daqui. 10 reais aqui. 28, 10, 56 e 16. Ganhamos pra ele 2.080 reais com o nosso depósito. 200 dólares. 200 dólares virou 363 dólares. Só que agora a gente coloca o Profit que ele fez com o depósito dele. Mais 11 mil reais. Porra, ele saiu com 13.080 reais mais ou menos em skin, velho. Porra, sinistro o Profit dele. Agora deixa eu ver essa faquinha que ele ganhou. É, veio com a pontola azul aqui, né? Mas tá bom. Tá bom, vai reclamar? Vai nada. Aí, ó. Tem seu charme ali. Foda que é no backside. Podia ser no playside. CSGOL.NET Cupom Profit, my friend. Toma. Tchau. 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 Tchau.